É que eu tentei te dar valor Você não soube aproveitar Agora que o mundão girou Tu liga e implora, pede pra voltar Sei que Jesus está comigo E o de verdade está também Oi vida longa aos inimigos Só pra eles verem eu indo além Que eu tô atrás da de cem Pra família ficar bem E pro meu povo eu dou amor e carinho Porque minha carne é fraca Mas minha mente é blindada Interesseira que não arruma nada Eu tô vivendo de golpe Assim as putas se envolvem Se emociona quando eu mando descer ciroque Mas com interesse pra lá Quis me iludir, se fudeu Logo eu que nem lembrava mais do seu nome É que eu tentei te dar valor Você não soube aproveitar Agora que o mundão girou Tu liga e implora, pede pra voltar Mas sei que Jesus está comigo E o de verdade está também Oi vida longa aos inimigos Só pra eles verem eu indo além Só pra eles verem eu indo além Oi se tu gosta de acessar Então aperte o play e escute Alisson Zéó, uma espica do Youtube Boa! 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 Boa!